Eu grito na estrutura do globo de esvabar Eu vi as evidências em que as vezes comecei Paredões de gelo se erguem Que circundam o polo sul Protegem as bordas da terra plana Até o limite do céu azul Enquanto os anjos trabalham duro No alto do firmamento Aviões sobrevoam o sol Destruindo o conhecimento As terra planistas viram Ah, como eles viram Viram! Agências espaciais da terra Desafiam o Criador Ultrapassam todo o espaço Espalham satélites no céu sem pudor E as estações espaciais Vigiam o mundo como os guardiões Como o celeste protege o povo Na terra plana que sustende as nações As terra planistas viram As terra planistas viram Ah, como eles viram Viram! Eu vi Eu vi Toda a estrutura Do rolo desfalar Do rolo desfalar Eu vi As evidências E as fluências Que nasceu No Pat飾ou Submarino E Ou A A É Só A Poder Do Todos Ad Trame Quem O céu riso e comorada de Deus A esparelham como um farol As tempestades nos assustam Ou as quentam nuvens acima do sol Os trovões imundam os ouvidos Em todos os extremos Fenômenos da natureza Orquestrado pelo ser supremo As terras do barista aspiram Ah, como eles viram Yeah Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.